Eu falo agora do caso do homem que abandonou filhotinhos em um pet shop em Pouso Alegre, no sul de Minas. Filhotinhos de cachorro. As imagens de um circuito de câmera de segurança mostram o momento da ação. Ele entrou no local com uma caixa de papelão e depois de conversar com uma funcionária, ele saiu correndo. E na caixinha, na caixa que ele deixou ali, tinha nove filhotinhos. A gente vai ver agora a reportagem do Maicon Adão. Balança! Nessas imagens é possível ver o momento em que um homem chega na loja com os cachorrinhos. Ele entra no pet shop com uma caixa nas mãos e a coloca no chão. Esse caso aconteceu em Pouso Alegre, no sul de Minas. Segundo a atendente que trabalha no pet shop, o homem disse que havia encontrado os cães na rua e que estaria procurando ajuda para encontrar abrigo para os animais. Eu orientei ele, que a gente está com o nosso corredor lotado, nós estamos com três cachorros de areado, que o Elio já resgatou, mais o Marcos da Patinha, que está cheio de bicheiro, que vai passar por cirurgia. Então, infelizmente, a gente não tem o local para poder colocar esses animais. Seumara conta que orientou o rapaz a voltar em outro dia. Isso que eu orientei ele, que a gente poderia trazer no sábado, para a feirinha de adoção, traz cedo e retira tarde. E durante a semana a gente dá uma fotinha dele de divulgado, Facebook, Instagram, WhatsApp, para ver se consegue um dono. Eu expliquei tudo para ele, que é o procedimento que a gente já faz com todos aqui na loja. A gente já monta a feira todo sábado. As imagens mostram o exato momento em que o homem abandona os nove filhotes. No vídeo, é possível perceber que ele conversa com o atendente do pet shop, aparentemente explicando a situação. Nesse outro trecho, é possível ver que a caixa está tombada e dois filhotes saem. É nesse momento que o homem corre e foge. A funcionária vai atrás dele, no meio da rua. As imagens não mostram, mas a atendente conseguiu alcançar o homem. Mesmo assim, o suspeito informou que não voltaria para buscar os cães e foi embora. Os animais agora estão disponíveis para adoção. A Gisele viu a história nas redes sociais. Foi até o pet shop e escolheu um cachorrinho. Ah, eu já tinha vontade. Eu sempre passo aqui e fico namorando. Só que como eu moro em apartamento, eu tinha medo de levar ele e ficar grandão. Ô Gisele, eu compartilho da sua preocupação, viu? Minha esposa morre de vontade de ter um cãozinho, mas como a gente mora em apartamento, a gente também tem medo de pegar bonitinho, pequenininho, e dali um tempo ele ficar do tamanho de um bezerro e não ter mais o que fazer. Então, a gente também tem essa preocupação. Agora, o que não pode é o cidadão fazer o que fez, né? Chegar ali e simplesmente deixar e abandonar. Se ele não tinha condições de criar os animais, ele chegou ali. O pessoal do pet shop falou, ó, nós não podemos pegar, procura um outro lugar. Procura um pessoal que trabalha com acolhimento de animais. Como eu disse antes, anuncia nas redes sociais. Tem muita gente por aí que quer ter um animalzinho que vai se interessar. Ah, não precisa fazer isso, sabe? Não precisa abandonar dessa maneira. Dá a impressão que você não tem coração, cara. Dá a impressão que você não tá nem aí. E pode ser que não, pode ser que ele tenha feito isso no momento de desespero também, mas não é a melhor maneira, né? Ainda bem que o pessoal teve a atenção necessária, colocou ali pra adoção. Inclusive, um já foi adotado. Então, você que quiser, você que mora em Pouso Alegre, certamente já conhece o local, vai lá que certamente vai ter mais animaizinhos pra você adotar.